A gente acabou de fazer uma descoberta sensacional Um café aqui em Chiang Mai Que tem uma área atrás Uma área externa Lindíssima, super vintage Que nos lembrou muito a Argentina Nossa querida Argentina Muitas saudades E ali atrás vocês podem ver Olha o ambiente fofo Que é aqui atrás Olha os meninos ali Tá Estão felizes aí meninos Tá quente? Não Olha hoje até que não tá tão quente Tá menos quente um pouquinho Eu diria que hoje tá mais ou menos o clima de Dubai Nada muito quente Tá mais tranquilo hoje né Tô com a sede da porra Simbina Eu vou falar Fala o que é isso, amor Não sei, porque eu não dei nada É um smooth Isso é um prazer da vida gourmet É isso que é Sofazinho, selva, smoothie Água com gás e lima É isso, é a vida gourmet De Xanimaia Gente, tá lindo esse drink, hein Ele tá lindo, mas ele tá entupido Porque eu não dei nada aqui, né Mas você vai conseguir, eu tenho certeza disso Você é um cara dedicado É banana É berry banana Smooth Eu acho que a melhor combinação Que eu já vi com banana É essa D-li-ci-o-so Com D maiúsculo O cara consegue viajar ao redor Dos cinco continentes e não consegue superar Um canudo É, mas ele é um cara dedicado Duvido que ele não supere isso Em poucos segundos Sério, tá fora Agora o Rafa vai provar Minha vez de provar as delícias da vida gourmet E depois você vai dizer se aprova ou não Gostoso, amor? Ainda não deu pra saber Aí, tá vendo? Não sou só eu que não consigo É porque o Barry Dá uma entupidinha Ah, agora é Delícia, galera Delícia Delícia total É Tchim, tchim Muito bem Tem até a colher ali, velho Aproveitar pra testar Só o Caio mesmo Pra entender Como é que faz Esse processo aí Tá mole Que você vai ver Se ainda vai ter alguma coisa Daqui a pouco Gostou, Caio? Aprovou? O Caio experimentou É É bom mesmo, hein? Banana é bom pra prender, Caio Prender o que? O músculo Prender o intestino Isso vai pro YouTube, né? São coisas que acontecem numa viagem, galera Se preparem Quantos pagou nele?